Olá, boa noite. A TVE inicia uma série de debates com os candidatos a prefeito da região metropolitana de Porto Alegre. Hoje você vai conhecer as propostas para canoas. Nesta quinta feira, o segunda edição também começa as entrevistas ao vivo aqui no estúdio com os candidatos à prefeitura da capital. Veja ainda os protestos dos trabalhadores e centrais sindicais contra as reformas trabalhista e da previdência. E pesquisadores de todo o país debatem em Porto Alegre o cenário político e eleitoral de 2016. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Eleições 2016. A TVE inicia daqui a pouco uma série de debates com os candidatos às prefeituras de municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A partir das nove da noite, o primeiro debate vai reunir os quatro concorrentes de canoas, uma das cidades mais populosas e com um dos maiores PIBs do estado. O repórter Carlos Vogt tem mais informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Já está tudo pronto para receber daqui a pouco os candidatos que concorrem à prefeitura de canoas. Os quatro elegíveis são Felipe Martini, da coligação para unir canoas, Paulo Sérgio, do PSOL, Luiz Carlos Busato, da coligação por uma canoas de verdade e Bete Colombo, da coligação Bom. O debate ocorre aqui nos estúdios da TVE, no Morro Santa Tereza e será transmitido pelo Facebook da TV. Confira agora as regras que vão nortear o debate. No primeiro bloco, seguindo ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que pretende ser prefeito de canoas. No bloco seguinte, mais uma vez por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá um minuto e meio para falar sobre temas de interesse público. Serão oito tópicos divididos em duas rodadas e escolhidos ao vivo. Os temas serão mobilidade urbana, que engloba transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento do lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o postulante que começa perguntando para o outro. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Eventuais réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá um minuto e meio para as considerações finais. Canoas é o terceiro município com mais eleitores no estado. São 247 mil pessoas aptas a votar. Nossa equipe foi até lá conferir de perto as expectativas e as principais demandas da população. A cidade da Praça do Avião, que é cortada pelo trem. Assim é Canoas, cidade industrial e sede de cinco universidades. São 247 mil eleitores, a maioria mulheres e entre 25 e 39 anos. 1% dos eleitores é analfabeto. Quem tomar posse aqui no dia 1º de janeiro vai administrar o segundo maior PIB do estado e a quarta maior população. E são quatro concorrentes. Bete Colombo, do PRB, Gusato, do PTB, Felipe Martini, do PSDB e Paulo Sérgio, do PSOL, disputam o cargo. Outros 295 candidatos concorrem à Câmara de Vereadores. Destes, três apenas leem e escrevem e 87 possuem ensino superior completo. O primeiro desafio de todos eles vai ser vencer a desconfiança do eleitor. E eu tô votando sempre em branco. Diz que eu vejo a hora completar 70 anos pra não votar mais. Porque a nossa política é muito suja, muito suja. Tô bem descrente em relação aos candidatos no momento, né? Eu tô sinceramente pensando até justificar meu voto. Porque tá bem complicado os votos. Depois disso, é importante apresentar propostas para melhorar o que afeta a vida dos cidadãos. Trânsito, acessibilidade, coleta de lixo. Mas o que eles pedem mesmo é algo que não é de competência das prefeituras. Segurança. Temos péssimo segurança no bairro e o lugar onde eu moro tá horrível. Segurança, eu acho que as cidades têm que começar a fazer mais. Pela segurança, não deixar só pro estado. E o quadro Minuto do Candidato chega a Caxias do Sul. A partir de hoje, conheça as propostas de quem concorre à prefeitura da principal cidade da Serra. Meu nome é Assis. Concorro pelo PC do B, Partido Comunista do Brasil, com o número 65. E para fazer diferente, uma cidade democrática, avançada e progressista. Essa é a nossa ideia. E a principal proposta nossa, nós temos reafirmado, que é cortar 50% do CCI e com isso contratar 80 médicos. Isso é possível já fazer de imediato e pôr o atendimento nas UBS da nossa cidade, para que tenha um atendimento cada vez melhor para a nossa população. Isso é possível e isso é feito. Por isso que a gente pede aí o apoio dos trabalhadores e moradores da nossa cidade. Boa noite. A partir de hoje, a segunda edição abre espaço para ouvir todos os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Em três minutos, eles têm a oportunidade de apresentar suas ideias aos eleitores da capital. Nós começamos com a candidata do PSOL, Luciana Genro. Boa noite, candidata. Boa noite, Fitor. Prazer estar aqui com vocês. Quais as suas principais propostas para administrar Porto Alegre? Três minutos. Bom, em primeiro lugar, nós queremos fazer uma administração que não seja refém do loteamento partidário. Hoje, nós temos uma situação onde são mais de mil CCs na prefeitura. CCs que, em geral, acabam por assumir a gestão de programas que deveriam ser geridos pelos trabalhadores de carreira, pelos servidores públicos de carreira. Isso está gerando um desestímulo ao servidor de carreira que fica refém de um cargo de confiança que não conhece a realidade do serviço público. Então, eu quero acabar com essa lógica. Nós vamos cortar 70% dos cargos de confiança e vamos investir naquilo que realmente é importante para a população. Os CCs consomem 150 milhões de reais ao ano. E, na segurança pública, por exemplo, a prefeitura investe míseros 50 milhões ao ano. Então, se nós mudarmos essa lógica, cortando 70% dos CCs, nós vamos ter mais recursos para investir na segurança pública, na saúde, na educação. Outro elemento importante de desperdício de dinheiro público é a corrupção. Nós vamos combater a corrupção com muita força, com muita tenacidade. Eu tenho orgulho de dizer que tenho 30 anos de vida pública e tenho as mãos limpas. E quero governar com as mãos limpas. Governar combatendo a corrupção, governar com transparência. Isso significa fortalecer a controladoria geral do município para que haja mais transparência nas auditorias e também formar um comitê externo que possa fiscalizar o uso do dinheiro público. Veja o escândalo do DEP, que uma reportagem da imprensa acabou por revelar uma fraude onde uma empresa estava se beneficiando, fraudando a limpeza de bueiros da cidade. A cidade alaga porque os bueiros não são limpos, mas a empresa estava ganhando dinheiro com suposta limpeza dos bueiros. E a reportagem acabou por ocasionar a devolução de 4 milhões e 900 mil reais dos cofres dessa empresa para a prefeitura. Então, se um governo tiver realmente a intenção de combater a corrupção, nós vamos ter muito mais recursos. E a segurança pública, eu ouvi agora o morador lá de Canoas falando sobre isso, aqui em Porto Alegre também é o mesmo drama da segurança pública. E a prefeitura pode sim ter uma ação mais concreta no combate à violência, fazendo programas preventivos, atuando dentro das escolas para manter os nossos jovens na escola. Cada ano que o jovem fica na escola, é 10% a menos de chance dele ir para a criminalidade. E também com a guarda municipal. Nós queremos que a guarda esteja conectada com a população, com alarmes comunitários, com aplicativos de celular e que a Brigada Militar também integre essa rede. E é inclusive a EPTC que não pode servir só para montar, mas também para cuidar das pessoas. Candidata, muito obrigado pela presença aqui no 2ª edição. Boa noite para a senhora. Eu que agradeço. A sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado em Porto Alegre. E as temperaturas sobem, chegam aos 26 graus. Em Novo Hamburgo, a nebulosidade deve ser maior e tem possibilidade de chuva no fim do dia. Faz 27 graus. No litoral norte, o sol predomina pela manhã, mas a tarde começa a nublar. Mínima de 14 e máxima de 27 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, Força Tarefa vai combater roubos e assaltos nas estradas do norte e noroeste do Estado. E logo após o intervalo, trabalhadores fazem protesto contra reformas trabalhista e da Previdência. A gente mostra logo mais. O sol predomina na maior parte desta sexta-feira na fronteira oeste. A ausência de nuvens em Uruguaiana garante o dia ensolarado, mas a temperatura não sobe muito. Máxima de 24 graus. Em São Borja, faz mais calor. O céu fica parcialmente nublado e os termômetros marcam 27 graus à tarde. Mais longe da fronteira, céu limpo e dia agradável. As temperaturas variam de 13 a 24 graus em Alegrete. Uma Força Tarefa, coordenada pela Polícia Civil, vai atuar no combate dos roubos a passageiros em ônibus nas estradas do norte e noroeste do Estado. A ação foi lançada hoje em reunião na Secretaria da Segurança Pública. Nos oito primeiros meses deste ano, houve um aumento de 25% nesse tipo de ocorrência, em comparação com o mesmo período de 2015. A operação deve se estender pelo período do fim de ano, época com movimentação intensa nas estradas. E quem precisou do transporte coletivo no início do dia em Porto Alegre, dificilmente conseguiu chegar ao destino no horário planejado. Um protesto de sindicalistas e trabalhadores fez com que parte dos ônibus deixasse de circular. E algumas regiões da capital ficaram com o trânsito lento, por ironia, justamente no Dia Mundial Sem Carro. Os ônibus urbanos começaram a circular em Porto Alegre depois das 7 horas da manhã. A paralisação é chamada por várias centrais sindicais, em protesto pelas alterações que o governo Temer pretende realizar na legislação trabalhista e na Previdência Social. Conquistas históricas da classe trabalhadora estão sendo ameaçadas. E, por outro lado, o que é pior ainda também é a questão da reforma da Previdência. Aonde o governo Temer pretende acabar com a aposentadoria por tempo de serviço e instituir apenas uma aposentadoria no final da vida, aos 65 anos de idade, sabendo que a média da população brasileira, em grande parte do país, não chega aos 65 anos. A paralisação do transporte coletivo atrapalhou também o Dia Mundial Sem Carro. Justamente na data em que mais pessoas iriam se propor a utilizar o ônibus, ele faltou, inclusive, para quem utiliza esse serviço diariamente. Trazendo a gente para o trabalho, né? Está indo trabalhar? Estou. Vai atrasar. Bem atrasada. A gente chega 5, 10 minutos e ele já passa. A gente percebeu que não está normal mesmo. Perto dali, a EPTC fazia um seminário sobre mobilidade urbana dentro da Semana Nacional do Trânsito. As pessoas saíram de carro porque estávamos sem o transporte coletivo. Um dia como hoje, tinha até a própria questão das caronas, né? De utilizar um transporte, de dimensionar melhor o uso do transporte. Mas quem enfrentou o trânsito congestionado não teve outra alternativa a não ser esperar. Por volta das 9h30 da manhã, os manifestantes chegaram ao viaduto da Conceição. Somente depois desse horário, os ônibus começaram a circular no local, mas com lentidão. Representantes de outras centrais sindicais vinham pela Avenida da Legalidade e se encontraram no cruzamento da rodoviária. Um grande congestionamento se formou na Avenida Mauá já no final da manhã. Na Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, teve protesto contra o presidente da República, Michel Temer. Nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Os protestantes também pararam ao lado da Secretaria Estadual da Fazenda. De lá, seguiram para o Palácio Piratini, onde organizaram um ato público contra o parcelamento dos salários pelo governo do Estado. Sancionadas pelo Executivo as alterações na Lei Kiss. O texto com as novas regras de prevenção a incêndios no Rio Grande do Sul foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 30 de agosto. As atualizações agilizam a liberação de alvaraz para empreendimentos de baixo e médio risco de incêndio. No caso das construções de alto risco, não há alterações. Sou Marcelo Quiodo, candidato a prefeito do Partido Verde. Venho aqui falar que o Partido Verde busca a inovação, transparência e a sustentabilidade. A gente pretende trocar a Secretaria da ESMAM para a Secretaria da Sustentabilidade. Que todos os projetos que entrem em obras e serviços sejam com energia limpa e renovável. Tipo prédios com coleta de água da chuva, energia solar, eólica. E a gente busca também nas praças, a zeladoria nas praças para dar mais segurança e mais a manutenção da praça. Também na parte de educação, a gente pretende colocar o escotismo como forma de trazer e resgatar os valores perdidos ao longo do tempo. Com respeito e educação, que hoje a gente precisa. Sexta-feira de temperaturas amenas e poucas nuvens no norte do estado. Na serra, o sol predomina e a máxima não deve passar dos 21 graus em Caxias do Sul. Mesma condição de tempo no Planalto Médio, que tem pequena chance de chuva. Faz 22 graus em Passo Fundo. No noroeste, tempo bom de manhã até o meio da tarde. As nuvens aparecem no fim do dia. A mínima fica em 12 e a máxima chega aos 24 graus em Ijuí. E assista no próximo bloco, a segunda entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura da Capital, Maurício Zedric, do PTB. E também, pesquisadores debatem em Porto Alegre o cenário político e eleitoral do país. Nós já voltamos. Sexta-feira de sol e temperaturas amenas no sul gaúcho. Na fronteira, o dia vai ter céu parcialmente nublado e máxima de 19 graus em Bagé. Já em Pelotas, o dia vai ser mais frio. Apesar do predomínio de sol, os termômetros não passam dos 16. No litoral sul, dia em sol arado e sem nuvens, mas com temperaturas baixas. Os termômetros variam entre 11 e 16 graus em Rio Grande. Dezenove indígenas foram indiciados pelo Ministério Público Federal pela morte de dois agricultores há cerca de dois anos em Faxinalzinho, no norte do estado. Segundo a investigação, os irmãos teriam sido mortos após furarem um bloqueio numa estrada do município. Os índios, que protestavam pela demarcação de terras, perseguiram as vítimas armados com espingardas, pedras e pedaços de pau. Eles são moradores do acampamento Candoia e vão responder por homicídio doloso. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, vamos conversar agora com o candidato Maurício Zedrick, do PTB. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença aqui no programa. Candidato, quais as suas principais propostas para administrar Porto Alegre? Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui na TVA podendo contribuir com essa pauta tão importante que é a discussão do futuro da Porto Alegre que nós queremos. E nós estamos trazendo para a cidade, para essa eleição, um conteúdo de uma campanha que apresenta novas ideias. Uma candidatura que não só prevê novas ideias, mas um novo início para Porto Alegre. E eu tenho orgulho muito grande de poder estar sendo acompanhado do Coronel Arlindo Bonetti, um homem que tem experiência de mais de 40 anos na área da segurança pública. Foi comandante do Batalhão de Operações Especiais aqui de Porto Alegre. Foi comandante do policiamento da capital. E nós pretendemos mostrar para a cidade o quanto nós vamos mudar o cenário, a fotografia da nossa capital. Construindo o quê? Uma cidade mais segura, uma cidade mais moderna, uma cidade mais colaborativa. Envolvendo as pessoas no entorno dessas questões que são prioritárias para a vida da gente. A cidade segura precisa inovar e trazer o papel de protagonismo que Porto Alegre deve ter enfrentando a violência. Nós temos muitos pais enterrando filhos hoje. Por força da falta de ação do governo do Estado com a capital, nós temos o menor efetivo de policiamento hoje nas nossas ruas, mas, sobretudo, também a falta de ação concreta nas causas da violência. A educação do turno integral, a garantia de que as mães possam ter o horário ampliado das creches, que nós possamos trazer empreendedorismo para dentro dos colégios para mostrar que as crianças podem crescer, se evoluir, buscando não só emprego, mas buscando uma geração de renda a partir do próprio negócio. E isso constitui um modelo de cidade segura. A cidade moderna é essa cidade que olha para frente, que retoma o espírito de empreendedorismo. Nós vemos a calota metropolitana aqui crescendo com a questão imobiliária, com a criação de novas empresas e Porto Alegre está estagnada. São áreas que eu pretendo enxugar na prefeitura, como o caso da Secretaria da Indústria e Comércio, a Inova Pua, o Gabinete de Desenvolvimento e mais a Secretaria do Trabalho, que sombreiam o empreendedorismo e, muitas vezes, trabalham de forma contraditória uma com a outra. Isso significa redução da máquina pública e agilização de licenças, agilização e qualificação de serviços na capital, tão importantes para toda a nossa população. E o modelo colaborativo é esse que a gente está trazendo aqui para vocês. Essa história de poder envolver a comunidade, fazer com que muitas entidades, muitas pessoas que têm vontade de contribuir participem da gestão. Seja através do APP, que nós criaremos para identificar relacionamento com a prefeitura, a foto de um buraco, o carro que estacionou em frente a uma rampa de cadeirante, a árvore que precisa apoda, até a participação contributiva, que nós queremos ter juntamente com a cidade que constrói. É retornar o espírito, a alma do Porto Alegrense em querer uma cidade nova. Eu nunca fui candidato a prefeito, nunca fui candidato a vice-prefeito, sou hoje deputado estadual, mas eu quero mostrar que, com resultado e com gestão, não precisa ser de um partido ou de outro e ficar só atento a essa briga. Eu quero resultados para uma Porto Alegre que vai para frente, com novas ideias, com novo início. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no 2ª edição. Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre decidiu, em votação na tarde desta quinta-feira, congelar os salários dos vereadores, do prefeito e do vice pelos próximos 4 anos. O congelamento foi aprovado por 25 votos a 2. E as regras das eleições deste ano vão ter novidades. Com o tema Eleições Municipais 2016, o que está na agenda? Um seminário promovido pela URGS debate o cenário político e as características do pleito deste ano. As eleições de outubro vão ser as primeiras em que o financiamento empresarial de campanha está proibido. Outra novidade é a redução no tempo da propaganda política. Essas e outras características do pleito deste ano estão sendo debatidas em um seminário promovido pelo programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS. O perfil de se fazer campanha com essa proibição de financiamento de pessoas jurídicas trouxe, na verdade, uma mudança muito forte de forma de se fazer campanha. Essa eleição local está trazendo uma nova forma de buscar apoio aos políticos. Também estão em pauta temas como a justiça eleitoral, a competição partidária e a corrupção. Muitos pontos de contato do tema corrupção e eleições. A gente sempre vem falando sobre isso nos últimos anos, digamos até nas últimas décadas, mas nós chegamos a 2016 com esse debate mais vivo do que nunca. Assuntos como abuso do poder econômico, desvio de verbas e também agora o assunto que é o da moda, que é o combate ao caixa 2. Para quem pretende fazer uma escolha consciente nas próximas eleições, um bom começo é pesquisar o histórico dos candidatos e buscar mais informações sobre a política. É um momento importante de avaliação dos partidos políticos, especialmente no momento de uma conjuntura bastante atribulada, onde você tem, como nunca visto no Brasil, uma quantidade enorme de partidos participando desse processo eleitoral. O seminário vai até esta sexta-feira na Faculdade de Arquitetura da URGS, que fica no Campo Centro, em Porto Alegre. E não perca daqui a pouco, às 9 da noite, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Canoas. Você fica agora com as imagens da chegada da primavera, que iniciou nesta quinta-feira. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho